Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Olha aqui gente, quantas flores nós compramos, ó. Tudo orquídea, tudo orquídea. Tá lotada, Tatiana aqui. Todo mundo apertado aqui. Boa noite meus amigos, dá uma olhadinha aí na compra que vem dentro do carro. Olha aí, vem isso aí, mais isso. Vou tá organizando aqui agora, colocando essas orquídeas na parede, nessa parede aí e no teto aqui também. Aqui tem um sombrete, mas esse vídeo é bem rapidinho só pra mostrar pra vocês aí a compra, né, de hoje. Foi muita orquídea, muita orquídea e rosa do deserto também. Boa noite, tchau, tchau. Você que caiu para a queda, deixa o like e ativa o sino, ok? Um abraço. Bom pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo caixa. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino e compartilha, tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter Procurando Orquídea. Procurando Orquídea. Eu acho top demais, Fih. Eu quero fazer Flores do Cerrado também, eu achei massa. Pois é, gente. Vamos ter também Procurando Flores do Cerrado. O que você acha, clone? Eu? Top demais. É o beleza, gente. Eu quero é Flores do Cerrado também. Até mais, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.